Carro na esquerda, carros na seguridade, estou pegando a esquerda, a direita de sessão, ok? O que é isso? Carro do número 58 Carro do número 58 Ok, até agora não fizeram Togёra Carro do número 58 Carro do número unsettl Carro do número正o Carro do número wedií Carro do número 58 Carro do número 58 Carro ¿carro? Enquilitad Enquilitad Os caras de manhã, o coração subiu O que é isso? . . . Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.